Numa sala cheia de homens, Andréa Paquete é a única menina. Ontem ganhou o seu lugar no satélite e hoje é a única em jogo. Andréa, como é que sentes no meio desta gente toda? É pá, sinto-me bem, sendo a única rapariga em jogo. Estou a tentar dominá-los um bocadinho. Neste momento estou com 14.600 e vamos lá ver como é que vai correr. Eles jogam com mais calma, digamos assim, para ti ou não te respeitam? Às vezes não me respeitam, pensam que lá por ser senhora querem-me roubar, mas eu acabo por mostrar um pouco de respeito na mesa e assim vou mantendo a minha posição e eles vão acreditando um bocado mais em mim, vão acabando por não me respeitar mais. Ok, então 14.000 fichas está tudo em aberto. Sim, sim, vamos lá ver agora daqui para a frente como é que vai correr. As blinds vão começar a subir, daqui para a frente é que se vai ver. É que vai começar o jogo, não é? Sim, 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 mais a sério. Ok, muito obrigado e boa sorte. De nada, obrigada. As senhoras estão em casa, façam como a Andrea, venham cá, não é preciso ter medo, vamos jogar póquer, está um jogo para todos.